Tia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tia Mila também, eu tô agora em aula, tá? Pode ficar tranquilo. Oi, Tia Mila, boa tarde. Oi, boa tarde, tia. Tia, sua voz tá travando pra mim, tia. É, ainda não é, tia. Tia, sua voz tá travando. Calma, Davi, pra mim também tá travando. Olha, vamos agora, que tá travando. E vamos lá, tia. Deixa eu te abrir o conteúdo. Oi, tia. Oi, Tia Mila, boa tarde. Oi, boa tarde. Hoje é dia 23 de abril. Mas bem-vindo. Tia Mila também tá travando. Eu e a gente me enredo, porém, a internet caiu também. Oi, tia. Oi, tia. Você tá travando. Tem a internet, gente. Tia. Oi, tia. Oi, tia. Pode passar. Tô ouvindo. Oi, tia. Onde tem a coisa de ouvir? Pode falar ou não? Joga aqui, só ir. Pode falar, tá? Tá? Eu tô perguntando que a gente tem a coisa de ouvir. Tia. Tia Mila, eu já deixei tudo separadinho, já deixei todo o material separado. E eu também estou estudando uma coisa nova, que eu acho muito interessante. Eu estou estudando sobre cogumelos diferentes. Sabe uns cogumelos que quase ninguém conhece, então, sobre eles? Gente, eu já conheci um cogumelo que nasceu em uma árvore e nasceu no meu prédio. Nicole, eu acho que esse cogumelo você nunca viu. Entoloma rosteteri. É um cogumelo azul. Uau, parece de problema. Eu vou mostrar. Mostra no celular, porque não pode apresentar. Vou apresentar não, vou mostrar pela minha câmera. Vou mostrar pelo plano de fundo. Gente, não dá para mostrar pelo plano de fundo. Só dá para mostrar na frente da pessoa. Não dá para entender nada do que você está falando. Você trava muito. Nem um ano. É a internet. Olha só. Vou apresentar agora. Tá? Não. Abre a câmera. Fia, você está gravando muito para mim. Está tudo do lado. Oi, tia Lila. Boa tarde. Tia Lila, eu vencei com o meu computador. Eu também me encerro. Mas a minha internet do meu computador está normal. Aqui, gente. O entoloma rosteteri. Esse aqui é o cogumelo. Espera aí. Olha só, eu vou apresentar agora, hein? Olha que bonitinho, é bonitinho. Né? Ele é extremamente venenoso e não é comestível. Gente, eu pensei que... Eu pensei que era... Ele tem uns pelinhos dentro dele. Não são pelinhos, não. São bases. Não são bases. Agora eu vou tirar que esse pão de fundo está estranho. Está parecendo uma formiga. É, porque não está abrindo, porque aí... Vai abrir agora. Calma aí, criança. E aí, a gente vai começar de melhorar a matemática. Então, paciência negra. É, sempre a gente vai... E é primeiro a agenda, né? Opa, pode falar. Tia, começa pela matemática, porque eu quero fazer essa boada. Eu vou começar de uma graça. Ô, tia. Vai começar com a agenda? Não está aparecendo nada. Gente, não está aparecendo para mim, não. Calma, que eu vou colocar, criança. Vamos respirar. Inspira. Tia, sua voz melhorou um pouco para mim. Para mim também. É, tia, você está travando, depois volta. Fica normal, depois trava. Vamos começar com geografia. Não se preocupe. E a agenda? Depois. A agenda para estudar para a retórica. Pronto. Vamos começar enquanto a viu aqui, tia. Olha só. Para avisar para quem... E a pediografia. Não vou precisar falar nomes. É, porque os alunos vão saber o que estão falando. Eu não vou esperar como eu esperei contigo. Tá? Não vou utilizar uma turma de 35, expando 2. Só para a dúvida. Só para a dúvida. Só para a dúvida. Pode passar. Pode passar a dúvida do ano passado. Você guarda a dúvida. Pode passar a dúvida. Pode passar a dúvida. Tá, dívida. Aqui é do ano passado, tá? Quero ver. Pode passar a dúvida. Vai fazer a ponta Vai ficar apontando até o final da tarde Quando for assim, faz a ponta em casa Todo dia que você chega aqui e fica fazendo a ponta Até a ponta Arrasa aí Oi, tia, eu vou pegar meu caderno de matemática Porque eu esqueci de pegar, tá? Ok Ok E aí Quando você desliga o áudio, não está mais travando Professora, não desce mais não, tá bom? Espera só um pouquinho Obrigado Tia, eu posso ir no banheiro, por favor? Posso ir no banheiro, por favor? Tia, eu estou apertada, eu estou apertada Tia, espera um pouquinho, por favor Tia, você sempre fala isso para acabar logo Não, tia, eu estava saindo do camissário agora Tia, eu estou apertada Tia, eu estou apertada Tia, eu estou apertada Tia, eu estou apertada Tia, eu te amo. Eu também, meu amor. Não precisa mentir, tá? A tia precisa deixar quantas linhas para a resposta ali? Duas, duas linhas. Tá bom, obrigada. Não. Olha só, vamos copiar. Tia, eu vou falar isso. Parabéns, não é para o senhor. Tia, eu vou falar isso. 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 Fala, Carol. o o na o o o o o o o o Tia, pode botar com o som? Pode botar com o som, o som, o som? Deixa o espaço ali, pode, deixa o espatinho de seis linhas e começa ali. Revisão de geografia, por favor. Oi, tia, boa tarde. Oi, tia, boa tarde. Só me pergunta, hoje tem matemática também? Tem. Ah, tá. Obrigada. Não pode botar com o uniforme. Mas é só o álcool de pesquisa. Não pode botar com o arroz. O céu é o álcool de ano. Tia, no número 100 você botou sim. Sim, de algumas atividades da cidade que atraem os moradores do espaço rural. Mas você não botou quantas brincadeiras ou atividades? Júlia, venha novamente e interprete o que você está lendo. Antes de parar a aula, tem que colocar a copia. Ah, venha novamente. Cite algumas atividades da cidade que atraem os moradores do espaço rural. Cite algumas atividades da cidade que atraem os moradores do espaço rural. Tipo, só uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Minha filha, cita algumas. Se você tem fichado no plural, você pode citar duas, três... Ah, quanto... Algumas. Entendeu? 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 Tia? 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 Tem duas... Tem duas... O lugar do 5 não ia até o 6, se não completa essa frase corretamente? Isso que eu ia falar... Já, já vou tentar... Já vou tentar... Tia, não era só até o círculo? Não, não é não. Não, não falei que até o círculo não falei nada. Tinha uma revisão. Vamos estudar comigo. Não deixa a preguiça de lado. Tia, eu vou esperar. Estão trabalhando muito para pagar o colégio para vocês. Eu vou esperar. O negócio lá fora está difícil. Eu vou esperar, tá? É bom. Mas, ó, quem está aí esperando eu descer, já pode abrir o meu círculo e responder as questões. Eu vou... Eu estou... Eu vou responder as questões. Eu já estou respondendo as questões. É, Maurinho. Então tá. Pode responder, então, por favor. Não, Maurinho. Tia. Eu vou fazer essas perguntas aí e depois é do livro, tá? Ok. Tia. Tia. Gente, a internet dela tá estranha mesmo. Não é o meu... Não é o meu áudio... Não é a minha internet, não. Parecendo que a travação não tem fim. É, pra mim, meus amigos, eles não estão travando. Mas a professora está travando. Tia, pra mim, você também tá travando. Mas é só você. É a internet, crianças. Quantas vezes eu vou ter me falado? Eu vou desenhar a internet, ó. A minha internet tá travando, só que não é. A minha internet tá travando pra mim. Tá travando pra mim, só que não é a minha internet. E eu, hein? Não é a internet, crianças. Você aqui, ó. Não é a minha internet também, não. Tia, a sua tá travando. Tia, a sua tá travando. O que? Tia, você tá travando. Olha só. Eu tô vendo pra você tá travando. Vamos escolar, acabou? Tia, a sua tá travando. Tia, a sua tá travando. É isso que eu ia falar, tia. Era uma vez do professor que ela tá travando. Isso aí, muito bem. O que você tá falando, Caio? O que você tá falando com os amiguinhos da sala? Com os amiguinhos da sala. A Caio, ela olha pra gente e fala o que é isso. Olha só, olha só. Tia, tanto deveria fazer. E todo mundo conversando. Por quê? Tia? Tia. Tia. Coloca a boquinha na mesa do áudio, por favor. Tia. Tia, as provas vão ser online ou tem que buscar na escola? Gente, a minha, a minha tá totalmente normal. Ela travou totalmente. E todos vão fazer em casa. Tia, na hora que tu tava falando, travou. Todos vão fazer as avaliar coisas em casa. Tia, a minha já falou isso, não tá, Davi? Já. Tia, a minha. Pra mim, o seu som tá picotando muito. E quando você fala, sua voz... Tentei saudade de você, meu amor. Eu tava falando pra você. Você sabe, meu anjo? Tô. Graças a Deus, meu amorzinho. Ah, professor, a mãe, tia, já pode vir aqui pegar as avaliações. Tá bom. Tá bom. Mas, tia, eu queria pegar hoje. Sua mãe pode pegar hoje. Não, minha mãe não pode pegar hoje porque choveu aqui. Então tá, era uma vez pegar hoje. Vamos copiar. Oi, tia, vou pegar a sua câmera aqui. É, isso que eu ia falar. E qual que é que você está? É isso que eu ia falar. Dois. Bom, vambora. Tia. Pode falar. Eu vou, eu posso pegar água porque eu tô... Eu não vou ser daqui porque eu não sei. Amor, deixa eu também falar uma coisa. Quando vocês quiserem beber a unha e a banheira lá na cópia, podem ir, não precisa pedir. Agora, na hora da correção, vamos avisar para a tia. Que aí a gente dá uma paradinha, né? A gente espera um pouquinho, tá bom? Já é, e por enquanto eu tô respondendo. Já é, e por enquanto eu tô falando, 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 eu tô falando. Tia Mila, pra mim, eu tô falando. Tia Mila, pra mim, você fala. Olha só, qual é o motivo da conversa? Tia Mila, pra mim, eu tô falando. Eu não tô falando. Tia Mila. Ô, tia, eu acho que eu tô muito rápida, porque eu já tô na três. Pra mim, a tia Mila tá travada, com áudio desligado. É, pra mim também. Gente, a professora não tá travada, ela só tá parada. Parece que ela tá travada, mas quando ela fica parada, parece que eu tô pensando que ela tava travada. E antes, eu não tô travada não, eu tô parada, observando vocês, que eu tô aqui em sala. Será que a gente tá falando e assim, ó, me mexendo toda hora? E lá, e lá, e lá, toda hora. Falando. Mas aqui, pra mim, a internet tá ruim, porque pra mim, você tá travando. Até a sua voz tá travando. É, pra mim também. Eu vou sair e entrar. Pra mim também, tia, você tá muito travada. Me parece que ela tá bugada. Era uma vez, a tia, que é que estava bugada, gente. Ai, gente, já acabou, graças a Deus. Era uma vez, eu tô esperando. Muito bem, Júlia. E aí, tá eu, hein? Menino, olha aqui, é toda quinta-feira. Parece que vai esquentando pra sexta-feira. O... 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 Oi, Adminha. O que você tá fazendo? Parece que eu fiz pra sexta-feira. O... Ih, você já... Já falou que foi isso? E a gente faz cinco-feira. Sim, viu? A verdade, todos os dias são feiras. É que eu fiz pra sexta-feira. Entendi. Tia, não desce, não. Eu tô na... Então, vamos falar de... Tia, eu tô no número três. Vamos parar de conversar e copiar. Tia, eu tô no número dois. Tia, eu tô no número três. Tia, eu tô na número três. Tia, eu tô no número três. Tia, hoje vai ter livro? Hoje? Tia, a gente vai começar o livro do módulo 2. Obrigada. Tia, você está me vendo? Tia, agora eu vou virar. Agora, atrás de mim vai aparecer várias gerações. Trás de mim vai aparecer várias gerações. Vamos confiar que eu vou deixar a cidade, hein? Tia, a gente vai começar o livro. Tia, a gente vai começar o livro. Tia, a gente vai começar o livro. Tia, você também vai получить várias gerações. é duas vezes ou você botou repetido? Então, duas vezes. Tia, você pode voltar na dois? Ah, vou te falar no sério, Paula. Eu já estou terminando. Eu vou te dar um minuto. Um minuto. Tia, você está fazendo isso? Vamos esperar que a gente está lá no início. Bom, tia, eu já estou na quatro. Tia, eu já estou na quatro. Ok. Carlos, como é que é a casa? Eu também estou na quatro. Eu estou na quatro. Eu estou na quatro, fazendo quatro. Pronto, tia. Tia. Dê, tia. Não é assim não, tia, eu estou na três. Não é assim, até a cidade a dois. Eu acho que quem está conversando, falando fora de hoje, é porque ele é campeão de luta, bom. Isso dá a entender, né? O que é que eu vou deixar? Vamos lá. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. Obrigado. 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 Aí, ó, tia, a Paola está tudo contando seus truques. A Paola falou o quê? Seus truques que você fala que vai no banheiro? Fica aí. Ah, eu fico vigiando você escondida. Eu conheço tudo. Paola, copia aí, ó. Tia, eu já tô na 5. Tia, eu já tô na 5. Muito bem, eu vou ouvir. Tia, eu já tô na 5. Tia, eu já tô na 5. Eu tô na 5, tia. 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 Tia, eu tô na 5. Eu tô na 5, tia. 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 Tia, eu tô na 5, tia. Tia, pode descer um pouquinho? Não, tia. Eu tô na 5 ainda. Para quem está no tempo? Dois minutos para terminar? Mais dez minutos e uma frase? Impossível, né? Oi, tia, eu estou na letra C, porque eu estou... Por que você está em pé e não está copiando a atividade? Por que você está em pé? Tia, é porque eu estava tomando água. Ah, então tá. Tô de olho aí. Tia, você percebeu que a minha imagem da câmera quando eu desligo é diferente? Não. Quer ver agora? Agora não, calma aí. Olha, tia. Legal, Nicole. Olha, tia. E a mãe de Nicole pintou o cabelo? E de claro que ela pintou o cabelo, porque ela está com o cabelo ruivo desde onde? Olha só, todo mundo acabou de confiar, né? Todo mundo não, vocês estão conversando. Tia, eu estou quase acabando assim. Ah, ué, mas não parece, você está conversando, tia. Tia, eu estou na seia. Não, hein? Olha, tia, a minha câmera. Olha. Tia, por enquanto é que eu estou... Pronto, tia, acabei a cinco. Agora eu vou fazer a seis. Vou descer. Ou eu, vou pior aqui, vou ficar. Ó. Vou fazer a chamada Obrigado. Já acabou o número de cinco, eu vou... Não, não, não. Feliz. Renato. Presente. Caio Henrique. Caio Henrique. Caroline. Presente. Maiana. Presente. Davi. Presente. Fiona. Presente. Giovanna Catarina. Presente. Giovanna Araújo. Presente. Giovanna Vitor. Giovanna Vitor. Tchau, Tati. Giovanna Vitor. Espera aí. Presente 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 São fusel Eu te dei presente. Tinha, não. Eu dei presente. Eu dei presente. Tinha. Tinha, não. Eu falei que eu vou olhar. Entendeu? Vou olhar mesmo. Porque eu estou desocupada, né? Eu estou desocupada. Eu não estou fazendo nada. Não é? Não estou à toa. Eu, hein? Para de responder. Para de responder. Respeita. Eu digo que eu estou muito legal, mas não pode respeitar. Tinha, você pode descer um pouco? Acabou, Gustavo? Eu fiquei nisso. Acabou, Gustavo? Acabou. Já está aqui? Pode falar? Tinha, eu estou na letra A. Vocês estão vendo a tia ali? Sentado? Não, né? Então, ela não está com fone. Mas a gente está vendo a tia escrevendo no quadro. Mas ela não está sentada com fone. Mas ela está perto da gente, vendo a gente. Falei? Ela está ali no armário. Verdade. Depois da tia, a sua voz da razão. Na tia, a Tia, a sua voz está aqui. Tchau, tchau. Ah, desculpa, Ju. Não, tia, eu tô na letra A ainda. Tô na B. Tia, eu que tava mais atrasada que Sofia, já tô na B. Gente, já tô na letra C. Gente, lembre-se que isso aqui não é corrida, entendeu? É só uma coisa pra a gente aprender. Isso não é uma verdade, isso é um fato. Julia, por que você desligou meu áudio? Porque a professora falou que não é pra ficar com o áudio ligado, e se tiver ligado é pra desligar. Mas ela estava falando um negócio pra Paola que é uma competição de quem escreve mais rápido. E nem era pra mim. E, Julia, mesmo a tia falando que tem que ficar com o áudio ligado, não é pra desligar o áudio do amigo sem permissão. A tia já falou que pode. Não é. Realmente, gente, se vocês não sabem, não falem. Ontem a tia disse isso alto e claro. Verdade, Marília. Já tinha o nome de Sinado. Disse sim, Ivoque. Eu tava aí ouviu. Eu tava aí ouviu. Eu tava aí ouviu. Eu tava aí ouviu. Quando eu não saí, eu tava aí ouviu. 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 Eu vim. Eu tava aí ouviu. Obrigado. 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 Não, deixa eu explicar, Júlia. Você já desligou o áudio de todo mundo. Júlia, Júlia está desativando o áudio de todo mundo na sala sem permissão. A Paula, a tia está falando com os alunos da sala. A tia mandou o áudio de quem fala quando ela não está. Gente, acabou, pelo amor de Deus. A tia nem está aqui, tá? Ela está certo. Não tem o que diga o áudio de quem fala quando ela não está. Tá certo. Paula, qual a nossa técnica de hoje? Não, gente, é lindo. Tá. Vai, 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 vai. Não, gente, é lindo. Tá. A tia. A tia. A tia. Obrigado. 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 Oi, tia. Eu tô falando muito bom. Oi, tia. Fala, Júlia. Lembra que ontem você falou que quando você saísse era pra todo mundo ficar quieto e quem falasse era pra alguém desligar o áudio do outro? Com certeza, com certeza, lembro. Viu, tia? Aí eu desliguei o áudio da aula porque ela estava falando. Com certeza. É isso aí. Ô, tia, você colocou duas letras D. Tia, mas eu estava falando uma coisa importante que era sobre o dever. Não, ô. Não tem letras D, não. É B e D. A, B e D. Não tava, não. Não tava sobre coisa importante sobre o dever, não. Tava, Maria. Tava, sim. Eu estava falando em que questão eu estava, eu só falei isso. Olha só, pô, olha lá. A olha é de olho. Ponto final, acabou a conversa. Não. Você pode copiar o dever. Tchau, não. Tchau, não vai subir um ánico, olha aí. Tchau, não vai subir o ánico, olha aí. Na, 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 nas sete das. Se eu a gente puder botar o, o traço pra poder responder. Pode ligar a tela Porque eu vou comer, tá bom? Ok, amor Eu tava comendo Só que aí E qual questão você está, Caio? Tia, como eu já acabei Eu vou me pegar a água rapidamente Já é o número 7 que eu deixo É Você já está no número 7? Não, eu estou com uma paisagem Qual paisagem? Qual é a B? Ah, pode, pode, pode É o número 7 Sim Posso falar Eu estou com você, você tem a 8? O que foi Juliana? Ah, mas eu levei Juliana com a pergunta dela Vai Eu estou na 8 Tem que esperar que tem amiguinhos copiando Tá Eu estou na 7 Eu estou na 7 Eu estou na 7 Ivo Ivo Já copiou a letra B? Tia, eu estou na letra C Não, eu estou na 8 Não, eu não tenho a 3 Pega pra todo mundo aqui em sala de aula Mas fala que o chabete está aqui Eu estou na 8 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 Eu estou na 9 Eu estou na 9 Eu estou na 9 Tia, vai ter recreio, tia? Sim Tia, não vai ter recreio? Agora que vai ter recreio? Agora que vai ter recreio? Raissa, nem na hora está ainda? Gente, todo mundo já está careca de saber que toda aula tem recreio e o recreio é 3 horas Verdade Eu nem respondo a esse tipo de pergunta Porque todo dia é a mesma pergunta E a mesma pessoa É, concordo plenamente Eu já fiz isso com o de Júlia Eu não vou na 1 Eu vou na 9 Eu já fiz isso com o de Júlia E a mesma pessoa É, concordo plenamente Eu já fiz isso com o de Júlia E aí Não, foi um minuto de sete Estão no mesmo lugar, não subi nada Oi? Acabei. Ok. Começa a responder. What's the way it is? What's the way it is? What's the way it is? Which is the way it is given? Ok. First of all, this is the way it is given. This is how it is given. Who is the way it is given? It can be used in a live In the way. It can be used in a Fish or you can only use a 6-Up! It can be used in a high level. This is how it is given to us. This is the way it is given. Obrigado. Obrigado. Tá, agora entendi. Eu pensei que era sobre os mares e da chuva. Maria, a sua mãe não era o que era a gente. Sim. Já acabou? Ligou, vambora aí, Ligou. Ligou, vambora aí, Ligou. Luz dezoito. Acabei, Tia. Já posso fazer o cabelo? Já posso fazer o cabelo? Tia, terminei. Enquanto a pele é, Tia. Espera um instantinho. Tia, terminei. Tia, terminei. Obrigado. 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 Segundo. 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 Já acabou a letra B? Acabou. Estou em E, estabelecimento. Pronto. Acaba ali. Número 7, letra E. Aí... O Samuel está te chamando. Quem já acabou de copiar, já pode ir abrindo o livro na palavra 311 até 318 e pesquisar as respostas. Lembrando... Você já falou. Lembrando que as atividades são de revisão, tá? Tá bom. Meu Deus do céu. Até 200 e quanto, tia? Você acabou de copiar. Olha na sua folha aí as páginas que você copiou. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Tia, meu trabalho está quase descarregando, então se eu sair da aula, eu vou demorar um pouquinho para voltar, mas eu já estou terminando de fazer, então vai dar tempo. Oi, tia, eu só tenho 308. Tá? Tia, voltei, voltei. Tia. Oi, tia. Tia. Oi. Já fiz o livro. Não, vou ter que fazer a atividade do caderno que você acabou de copiar. Então, assim... Ah, obrigada. Obrigada. Tia, a premissa tem que fazer 108. Tia, o número 6 é a letra C e a letra D? Número 6 é A, B, C, D. Tio, 308, ele está... Ele está sem... 318! É, 318, ele está sem fazer aqui para mim. Então, leia e faça, que é todo mundo aqui fez. Todo mundo aqui em sala de aula, todos fizeram. Tia, como você falou que não gosta de ficar muito na internet, quando está aquela trovoada, você pede para os pais buscar eles aí ou você continua a aula aí? Não, muitos pais vêm buscar. Ah, tá. Muitos pais vêm cedo, entendeu? Mas muitos também não vêm, vêm até atrasados. Passam da hora, entendeu? Sim. Você pode buscar para falar quantas horas, entendeu? Hoje a coisa está, hoje? Eu estou na sede. Eu não sei. Não sei. É, eu não sei, não. Ah, acabou de copiar? Acabou? Por que você está conversando? Eu não estava. Estou? Estou? Eu não estava, viu? Tia, só me pergunto. Agora a gente vai corrigir aí ou a gente já vai... Você já fez as respostas? Sim, já fiz. Quando todo mundo acabar de copiar, nós vamos corrigir. Tá bom. Viu? Belinha, já copiou e já fez tudo. Oi, tia. Fala, Nicole. Eu estou no número 7. Muito bem, meu amor. Então, vai corrigir na hora de quando o atapai cai. Igual a questão do atapai. Então, vamos embora. Igor, quando cai acabar, eu tiro. Colocar lá que está aberto para copiar. Vou colocar. Parabéns, Guilherme. 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 O que é isso? 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 dessa atividade é porque eu fiz todas, mas eu não consegui fazer ela. Eu vou fazer quando vocês forem fazer a resposta, tá bom? Tá bom. Já acabou de copiar? Você fica parado falando pra mim mesmo. Eu ontem falei com sua mãe, hein? Tá aqui a pouco. Iago? Iago? Quer falar com sua mãe? Levanta, vamos lá copiar. Então vamos embora, copia. Como que pode dormir? Dorme bem à noite, todo direitinho, bem cuidadinho, bonitinho. Chega aqui, quer dormir? Tia, eu já acabou, eu já acabei. Eu já acabei de fazer copiar, tia. Muito bem, vambora aí, Iago. E até corrigir. Ah, você acabou de copiar? O que, tia? O que, tia? O que eu? Tô falando aqui na sala, Nicole. Eu acabei de fazer 10 e meia. Olha só, não, não. Tia, tô na letra B. Já era pra ter acabado, Sofia, vambora. Tia, eu já terminei de fazer, eu só tô esperando você corrigir. Tá, meu amor. Tia, quem já acabou o DVD deografia, pode ir pro livro? Não, no livro nada pra fazer, ele pode. É pra pesquisar as perguntas do caderno no livro. É que, tia, eu queria fazer o DVD do módulo 2. O módulo 2 tá segunda-feira, Nicole. Tá segunda-feira de maio? É, Nicole, semana que vem, Nicole. Então, semana que vem, já vai estar, já está chegando. Ó, tia. Tô na sete. Não, é, né, sinal? É, é um sinal. O sinal é, sinal. Eu vou deixar mais largando. Quando a gente vai ter um bom tempo. Uhum. Mas pode fazer desse? Não. Não é o mesmo conteúdo? Ou não, só a minha. 311. Camila. Até 318. O que houve, o velhinho? O que houve? Camila, hoje vai ter a tabuada? Não sei. O que houve? A minha vai vir, tá? Claro. Tá bom. Obrigada. E quando você acabar a minha vida, eu vou te dar 10 minutos. Tá quase o ano, é feio. Pode esperar, tá ainda muito lá embaixo. Sim. E isso. Isso. E isso. E tá papiando. Oi, tia. Fala, Unicórnio. Estou na letra D, tia. E te quero falar? Tia, é que eu estou no caderno de matemática. Ok. Ok. Eu estou no caderno de matemática. Eu estou no caderno de matemática. Pode. Eu estou no caderno de matemática. Eu estou no caderno de matemática. Não pode mais. Tia, eu estou em Rosa dos Ventos. Tia, eu estou no caderno de matemática. Eu estou no caderno de matemática. Tá. Eu estou no caderno de matemática. Tia, eu estou no caderno de matemática. Vem aqui, tia. Vem aqui, mamãe. O tia, o tia. O tia. Oi, estou te ouvindo, Carol. Tem uma parte do bebê que eu não entendi, tá bom? Você tem que abrir o livro, Carol, e pesquisar nas páginas. Essas atividades são todas de revisão. Se você não abrir o livro, fazer uma leitura silenciosa e pesquisar as perguntas, você não vai saber responder. Tia, eu tô na letra E. Muito bem. Ivo, pode copiar o dever, Ivo? Pronto. Oi, tia. Tia, quer ver como eu fiz... Não, você acabou de copiar. Tia, quer ver como eu fiz o cabeçalho? Agora não, Ivo, não tem como o Titi olhar. Tia, vamos aí rapidinho. Tá bom. Tia, terminei de responder e de copiar. Muito bem, Dona. Você quer usar a foto? Assim que eu gosto. Não, espera lá. Tá bom. E aí, tá lá embaixo subiu. Obrigado. Acabei aqui. E o... Tia, já acabei. Tá, pode falar. Tia, acabei. Muito bem. Oi, tia. Ouve, Nicole. É... Quer ver como eu fiz o cabeçalho? Calma, Nicole. Não, não estou criando aqui, meu amor. Calma, Nicole. Tá bom, senhora. Obrigado. Tchau. 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 Boa tarde, meu amor. 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 Tia, eu posso responder a 5? Se você for atividades, vai e corre. Se você for atividades, vai e corre. Agora eu vou falar, que eu peguei no caderno. Cinemas, parques, lanchonetes e shoppings. Muito bem, compreendo as provas corretamente. Tia, eu não vou fazer isso não. Maria Clara, Maria Clara. Algumas transformações... Belinha. Oi, tia. Me ajuda a letra A, número 6? Sim, algumas transformações das paisagens feitas pelo ser humano causam problemas ambientais. Também. E a letra B, Belinha? Só Belinha que me ajuda. O aumento da população urbana tem modificado a paisagem com construções e moradias. e moradias de... e moradias de... moradias... e moradias de indústrias e estabelecimentos comerciais. Muito bem. Lê a letra C, por favor, Belinha. Tá. O estudo e a análise das transformações das paisagens podem ser feitas por meio de fotografias. Muito bem. Vamos para... Obrigada, Belinha. De nada. Ó, vamos para quem não copiou copiar. E vamos parar para o recrito, tá? Tia, você pode botar no B para me corrigir rapidinho? Ah, pode. Já coloquei rapidinho. Já coloquei rapidinho. A Belinha foi... Ah, tá aí. Já voltei ali já, filho. Já coloquei rapidinho. Já voltei já. Olhem aí. Tia, será que você pode voltar na B da C só para eu ver um negocinho para eu corrigir? Tchau. Tchau. Tchau.